É o barca na batida, neguinho entenderia É o neguinho, o óleo dízio Quem tem vidório tem história Tu sabe que os criminoso não brinca em ação Tô levando vários peitos e se prepara é botadão A cara de tralha com a groca camuflada Me vi no beco, ficou cachota molhada Atadido aqui camuflado e tu se amarra Igual de infinito olhando com cara de tralha Vamo pro beco já vai levantando a saia Jó, jó, gabucita Jó, jó, gabucita Jó, gabucita Jó, gabucita Jó, gabucita Passa, 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 palma de passa, palma de passa Filha da puta Passa, filha da puta Passa, filha da puta Atadido aqui camuflado e tu se amarra Igual de infinito olhando com cara de tralha Vamos pro P que já vai levantando a saia Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batiga City, favela no beat Tu sabe que os criminoso não brinca em ação Tô levando vários peitos e se prepara é botadão A cara de tralha com a groc camuflada Me viu no beco, ficou cachota molhada Passadido aqui camuflado e tu se amarra Ligua de infinite olhando com cara de tralha Vamos pro P que já vai levantando a saia Jó, jó, gabucitando Jó, jó, gabucitando Jó, gabucita, jó, jó, gabucita Jó, gabucita, jó, gabucita Passa, 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 filha da puta Passa, 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 filha da puta Passadido aqui camuflado e tu se amarra Ligua de infinite olhando com cara de tralha Vamos pro P que já vai levantando a saia Jó, jó, gabucita, jó, gabucita Jó, gabucita, jó, gabucita Jó, gabucita, jó, gabucita Barca na batida Acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batiga City Favela no beat E na batida Tchau, tchau